Quando é que a discussão acaba? É quando se chega a uma conclusão? É quando as pessoas se chateiam? Não gosto de estar a ver conversas entre duas pessoas, ou três ou quatro, que estão ali as papilas. Desculpem o Tear, mas as papilas um aos outros para concordarem com tudo. A ver quem concorda mais uns com os outros. Eu não compreendo esse áudio gratuito, mano. Ultrapassa-me, porque imagina, eu comprei... Eu era assim, e tu vais concordar comigo, eu era assim quando tinha 18 anos, bro. Sim, sim. E depois, tipo, cresci. 30 e tal likes. Ai, 100 likes, 200 likes. Que é para usar... Tu estás a usar, na realidade, a visibilidade da outra pessoa que tu não gostas. Para, tipo, receberes um bocadinho de amor próprio. Tipo, a minha... Ah, sério? Bro, a internet é tão nojo, mano. Bro, tu não podes dizer aquilo que te vinha à cabeça se o que estás na internet. Tu não trans... Mano, tu estás na rua com uma pessoa... Essa pessoa não te diz tudo que vai à lhe da cabeça. Mas tens consequências. Pois é, bro. Tu na internet estás ali, enquanto cagas. Pois é, é preciso. Me educaste gerações e gerações e gerações a serem educadas na rua, no trato social e tudo mais. Temos que começar a educar as gerações para se comportarem na internet. Por acaso, eu não sei, eu olho para ti e não sei se tu és um gajo bruto ou amiguinho. Cá e cá, hein? Nós, claramente, somos de espécies diferentes e somos solidárias entre nós. Como assim? Eu e tu. Somos espécies de nós. Claro, eu sou uma espécie. Tu és um homo sapien sapien sapien. Estás, claramente, mais avançado. Às vezes, estou iretos, iretos, iretos. Pois bem. Mais uma semana. Já não diziasse há muito tempo. Já há o tempo, estávamos sozinhos. E já fatorizaste-te nessa resposta que este é, provavelmente, o teu último ano de vida. Vamos ver. Vamos ver. Se tu cumprires o teu potencial de estrela, tens menos de um ano de vida. Sabes que isto aqui vai ser, imagina, eu já estive a pensar que é. Se eu morrer este ano, estás a ver? Porque o Castro faz 27 anos. Exato. É importante referir. E eu, automaticamente, sou artista. Puta, tristeza de caralho. Entro lá no Mecaclubus. Sim, sim, sim. Castro, Basquiat. Basquiat não foi aos 27? Não foi. Não foi aos 27? Não. Mas pronto. Enfim, mas seja, não foi aos 27. Foi o Kurt Cobain. Foi o Kurt Cobain, sim. Mas pensar que Basquiat também tinha. Acho que Basquiat... Basquiat morrou aos 27. Não interessa, mas pronto. Ninguém me pode tirar esse rótulo, estás a ver? Opa, morrou aos 27. Há quem gosta, há quem não gosta, mas o cabelo morrou aos 27. Sim. Só que imagina, eu às vezes pego-me a pensar que é. Eu acho que sou mais que Deus. Tu achas que és mais do que Deus? Sim. Por isso, se Deus não me tirar a vida, imagina, tipo, faltava uma semana. 28. Eu dava, tipo, um tiro na cabeça. Está a ver? Mas faltava uma semana, morreu aos 27. E já não era por causas naturais. Mas isso aí faz... E entra na... Na estatística, porque imagina... Mas é o Amy... Ah pá, é morrer de qualquer maneira. Não, claro. É morrer-se exato, não é? Porque o Amy fez-se um blowjob numa... Não sabe. Um blowjob numa shotgun. Foi uma shotgun. Não, foi um blowjob numa shotgun. Não sabe. Não acho que esteve encoberto durante muito tempo. É o Amy. Estás a ver? A minha miúda. Também foi da overdose. Foi da overdose. Exato. E tu vais até aos 120. Pois é, é aos 27, aos 120. Foda-se. Sinto o tempo a passar? Sinto, eu pergunto. Sinto. E achas que... Tu não sentes? As redes... Sinto, claro. Claro que sinto o tempo a passar. Sinto-me mais maduro. Ah, nós temos as redes. Tipo, qual é? Tens que fazer, imagina. Não imagina, não estou a passar a crise de meia-idade. Mas estou a passar... Mas é uma crise dos 30. Acho que é uma coisa muito... Tu imagina, tu há 5 anos atrás, e tu veste agora e veste há 5 anos, tu eras mais feliz há 5 anos antes agora. Do que neste preciso momento. Não, agora não. Que já sabemos tu. Eu tenho que estar drogado e caralho. Que eu ando felicíssimo. Tirar as drogas da equação. Não estamos a falar de drogas. Quando falas disso, é um prejuízo à saúde mental. Não, meu. Isto é como um diabético que tem que tomar insulina. É fundamental para manteres a tua homeostasia. No meu caso, é mental. Por isso dizes drogado. Mas não é pejorativo. Não é pejorativo. Não é. Só que eu sei que para ti não é. As pessoas podem ouvir. Public Service Announcement. Quem nos ouve num drogado não é um insulto. Não é um insulto. Espero que não. Espero que não. Mas pronto. Obviamente estás assim porque tens que estar, mas veste-te há 5 anos atrás, tipo, tu estavas mais feliz que estás agora. Ou imaginas-te a fazer o que estás a fazer agora há 5 anos atrás. É mais isso. Imaginava. Desceu na hora. Ai, mas não imaginavas. Ah, mas espera aí. Este contexto da minha vida. Claro que não. Mas é isso que temos que aceitar. A imprevisibilidade do nosso percurso de vida. Não é? Não. Desse é pior. Tu podes fazer planos. E muitos deles vão correr bem. E muitos outros vão correr. Ou de maneira diferente. Ou alguns mal. Pronto. Podes traçar um objetivo mais específico. Podes traçar um objetivo mais abstrato. E andar. Às aranhas. Por que andamos todos perdidos, não é? Que filosóficos. Por acaso andámos. Eu ando bué perdido, não é? Quem não? Mas ando bué. E pode ir para baixo. Mas acho que manter-se como está, estás a ver? Acho que não se vai manter. Achas que vai ser um ano de mudança? Acho que sim. Acho que sinto muito isso. Acho que sim. Sinto muito. A nível profissional sinto muito isso. Sinto que ou vai ser bom ou vai ser péssimo. Se calhar daqui a dois anos estou aqui a fazer um podcast. E estou tipo tudo susto. Tudo tipo nas obras. Mas estás a fazer um podcast. Mas estás a fazer um podcast. Não é mesmo? Sim. Mas pronto. Muito bom. A dedicação. É. Exato. Em relação à tua longevidade, até a fazer um podcast ou não, como é que sentes que é influenciada pelas redes sociais? Mano, eu já... Pelo... Sabes de que é que eu estou a falar, não é? Pelo ódio gratuito nas redes sociais, pelas aquelas dinâmicas, ou até pelo oposto, pelo apoio. Sim. Que podes sentir isso. E eu como ser humano, e acho que funciona assim, com toda a maior parte das pessoas, que é, tu podes ter cem pessoas a curtir o teu trabalho. Tens um gajo que não curta, uma pessoa que não gosta, tu fico tanto, mano, na crítica negativa. Sendo que há uma diferença muito grande entre uma crítica negativa e uma crítica construtiva. Desculpa, uma crítica destrutiva e uma crítica construtiva. E eu acho que críticas destrutivas lido bem, críticas construtivas costumais, que estão mais a lidar. É mais fodido, mano. Porque toca mesmo naquele ponto, estás a ver? Sim. Que é um ponto que tu já reconheces à partida que o tens. Tipo, é qualquer coisa em ti que tu reconheces à partida que está errado. Só te estão a dizer aquilo que o teu subconsciente já sabe. Depende, eu acho que é difícil catalogar. Por exemplo, esta semana, nós recebemos um comentário que não era propriamente destrutivo, mas construtivo não era, e eu realcei isso quando lhe respondi. Ah, se não... Ah, eu aí estou pelo Rogério também. Estás pelo Rogério? Estou pelo Rogério. Não, sabes porquê? Porquê é que tens que dizer aquilo em público? Queres que os outros leiam aquilo e se juntem em demandada perante ti? Podes dar o teu feedback privado. Ah, tu queres é aparecer. Não concordo com isso, não. Não, estou a brincar. Não, eu ia agora entrar pelo lado oposto. Para começar, porque isto aqui é tipo uma espécie de comunidade. Isto não é uma... Isto não és tu. Isto é uma ideia que estamos a criar. Ou seja, as pessoas sentem-se livres de comentar. Porque lá está, isto é uma comunidade. E o gajo se acompanha ao trabalho e se comentou aquilo. É porque se sentia tipo fogo. E o podcast com a Joana e com a Inês não falámos. O feminismo foi uma ponte de entre um tema para o outro. Mas exatamente. Mas naquele vídeo em específico foi um vídeo que eu tirei a falar. Mas exatamente. Ele disse que pensei que estava sem receber o feedback. Se ele está a achar que nós passávamos o episódio todo a falar de feminismo, é porque não ouve o podcast. Vê os clipes do Instagram. Ok. Vê os clipes do Instagram. Mas o que eu te estou a mostrar não é Instagram. Sim. Percebes? Sim, percebo. Não me interessa. Ouves o podcast completo, só vês os clipes do Instagram. Fiz, mas estão um bocado a cagar para o teu feedback. Foi isso que ele demonstrou ali. Já, mano. Eu não concordo. Acho que ele disse só o que eu queixava. Que era mais um tópico a falar sobre feminismo. Não viu o podcast. Porque se visse... E repara numa coisa. E tu foste agressivo. Fui caustico. Fui caustico. Fui caustico. Fui o que eu disse. Eu admiti ser caustico. Mas isso aí não é uma crítica destrutiva. Eu admiti ser caustico. Pois não. Foi o que eu disse. É uma opinião. Está no meio. Mas para ele foi uma crítica muito construtiva. Quando não foi. E se ele estiver a ver isto ou a ouvir isto. Podes mandar mensagem e falamos sobre isto. E até posso para a semana fazer o meia-culpa. E dizer que estava completamente errado. E a minha interpretação foi absolutamente ao lado. Tudo bem. Mas por exemplo. Em relação a esse tema que é o do feminismo. Não vamos falar agora para não melindrar ninguém. Não é? Mas de qualquer um tema em que haja discussão. Quando é que a discussão acaba? É quando se chega a uma conclusão? É quando as pessoas se chateiam? E neste caso. Quando é que a discussão acaba? Quando é que podemos parar de falar de feminismo e trazer perspetivas diferentes? Ou de qualquer outro problema que estamos? É quando o público está farto? Não. Eu acho que a discussão acaba quando tu estás-te a repetir. Ok. Ok. Nos tópicos que podes trazer aqui. Depende-se. Depende. É que há modalidades de comunicação em que tens de estar a repetir. Se mais pessoas não estão a ouvir, que não estão a ouvir o anteriormente. Mas isso é a crítica que nós fazemos em off a muita gente. Estás a ver? Que estão sempre a repetirem-se sobre os ressuntos. Tipo, isso é uma seca. Eu cumpri a ouvir. Eu cumpri a discussão. Bem. Ok. Estão a repetir se o público fica farto. Mas há ali um ponto. Há ali um ponto. Em que tens de estar a repetir as bases, entre aspas. Ou o que for. Sim, numa conversa. Quando a conversa surge. Mas tu, se na mesma conversa estás a repetir o mesmo ponto três ou quatro vezes. Uma seca. Está bem. É isso que eu estou a dizer. Sim. Pronto. Mas não é disso que eu estou a falar. Não estás a falar de quê? É. Mas por que estás a falar? Se chegas a uma conclusão. Se o argumento foi entendido. Os argumentos foram entendidos por ambas as partes. E se concordou. É o melhor. Ou se é quando já te repetiste que já estou farto. Já não vamos tentar nenhuma via de discurso nova. Isto vale para uma conversa entre mim e ti. Para uma troca de comentários no Instagram. Para uma conversa de café. Para um debate na Assembleia da República. Depois vai a votos. É uma coisa diferente. Mas quando é que no nosso dia-a-dia. Nas várias discussões que temos. Sejam mais pequenas. Sejam entre mim e ti. Seja entre dois grupos de ativistas, por exemplo. Quando é que a conversa acaba? Não. Desculpa. Interpretei mal. A conversa acaba. No ponto de vista do ouvinte. Para mim. Quando a conversa. Quando aqueles 10 minutos do ouvinte ou 30. Está a ser repetido constantemente. Isso acaba. No ponto de vista das pessoas. Nunca vai acabar isso. Acaba quando o feminismo deixa de ser tema. Quando as coisas tiverem bem. Tiverem bem. Enquanto não houver. E quando eu falo feminismo falo tudo. O racismo acaba. Quando acaba o racismo. Se não vais continuar a falar sobre isso. Pronto. Tu hoje em dia não falas como fazer fogo. Sim. Há 100 mil anos atrás. 200 mil falavas sobre isso. Sim. Pronto. É isso. Acaba quando deixa de ser tema. Podia fazer o argumento circular aqui ao início. Mas acho que está tudo respondido. Exatamente. Concordaste comigo. Por isso agora podemos fechar o tema. Percebes? Exatamente. É por aí. Sim. Mas nós não vamos discordar sobre uma coisa óbvia. Mas estávamos a discordar inicialmente. Porque eu não estava a expor bem o que eu disse. Não te expliquei. Mas se eu tivesse. Exato. Eu percebi. Se eu tivesse saído. Sim. O que é que tinha acontecido? Tinha ficado. Não tínhamos chegado a um nível de concordância. Mas a conversa tinha acabado. Só porque não estávamos entendendo-nos naquele ponto. Pronto. Mas imagina. Foi um grande meta exercício. E podemos dar o exemplo para mim. Como ouvinte de podcast. E ouvinte no geral de coisas. E consumida de merdas. E eu não gosto de estar a ver conversas entre duas pessoas. Ou três ou quatro. Que estão ali. Desculpem o teatro. Mas as pápilas um aos outros. Para concordarem com tudo. A ver quem concorda mais uns com os outros. Eu odeio isso. Irrita mais isso. Pessoas que estão a discutir de uma coisa que concordam. Imagina. Eu prefiro a duas pessoas que estão a ter uma discussão acesa sobre uma coisa que concordam. Sim. Mas imagina. Não há mal nenhum em nós admitimos as nossas pontas. Às vezes estamos a ter um debate e não há mal nenhum. E nós fazemos muitas vezes. Olha. Fizemos muito aqui com a Joana e com a Inês. Concordo. E elas connosco. Mas eu quando digo isso digo sinceramente. Concordo com tudo o que foi dito. Mas acrescento isto. Ou. Mas há aqui um contra-argumento. Acho que isso é das coisas mais saudáveis que há. O problema. E já falei disso. Quando falava daqueles debates na academia e tudo mais. Em que estava toda a gente a ver quem concordava uns mais com os outros. E isso pode ser num auditório. Mas pode ser numa troca de comentários. Pode ser numa conversa. Pode ser num podcast. Se é o que mais acontece. Sim. Mas tu não achas que hoje em dia as pessoas são mesmo filhas da puta. E desculpem o termo. Mas é mesmo assim. Tipo na internet. No sentido em que tu usas uma plataforma que te oferece tipo... Uma liberdade quase total para ver as merdas. Para poderes tipo falar com pessoas. É uma coisa livre. E tu usas o teu tempo às vezes para mandares abaixo uma pessoa. Quando tu nem estás a mandar abaixo o trabalho da pessoa. Só queres é mesmo cuspir na cara da pessoa. E não falo por mim. Porque eu felizmente não tenho esse tipo de áudio gratuito. Que muita gente tem. E podemos falar de uma pessoa que esteve aqui há pouco tempo. Que eu tenho. Estás a ver? Mano. Eu não compreendo. Eu não compreendo esse áudio gratuito. Mano. Ultrapassa-me. Porque imagina eu comprei. Eu era assim. E tu vais concordar comigo. Eu era assim quando tinha 18 anos bro. Sim. E depois tipo cresci. Sim. Eu desde os 20 anos para aí. Eu se não gosto de uma merda. Eu não consumo. Eu não vou lá dizer. Bro é chunga. Exato. É só afastaste. Só afastaste. Porra mano. Mas é isso. Aquela pessoa tem um espaço. Nós temos a sorte de não ser pessoas frustradas. Mas é não ser que aches aquilo. Mas é que eu sou. Tá bem. Mas sabes canalizar a tua frustração. Num canal que não magou outras pessoas. Estas pessoas não sabem nem têm essa maturidade emocional. A questão é que ir-te interagir diretamente com a pessoa só para a insultar. Porque podes bro. Esse é o problema das redes sociais. Eu poderia fazê-lo. Pai eu não sou pessoa de... A não ser que seja escandalismo. Mas também se for assim um caso desse a partir de estar coberto na lei. Mas é. Se o que a pessoa estiver a fazer for iminentemente moral. Ou errado. Moralmente. Imoral. Como é que... Abordar. Ok. Abordas. Posso abordar alguém sobre uma opinião política com que eu discordo muito. Agora. Se eu detesto a pessoa. E ela não está a fazer mal a ninguém. Sabe o que é que é isso? Sabe o que é que é isso? O quê? Pessoas que fazem isso. É a minha teoria. São. Imagina. Há um artista. Imagina o Pedro Brunhosa. Sim. O Pedro Brunhosa lançou uma música. E posta a música no YouTube ou no Instagram. Põe o Instagram que as pessoas têm mais. Sabem o que é que é a pessoa. Uma pessoa que não gosta daquilo vai lá comentar qualquer merda tipo estúpida. Estás a ver? Sim. E procura no comentário que haja... Porque ele sabe que existem pessoas que não gostam do Pedro Brunhosa. Então vai... É tipo... Está a ver se tem likes. Na minha opinião. Sim. Está a tentar usar aquela pessoa para ter visibilidade para ele. Ou seja, tipo, tu estás a criticar uma pessoa, o trabalho dela, porém estás a agarrar-te nos tomates dessa pessoa para tu ser visto. Percebes? Ou seja, tu, na realidade, és merda em comparação. Porque tu estás a usar o trabalho da outra pessoa para tu ser visto. Sim. Percebes? Esta é a minha teoria. São tipo chacers do ódio, mano. Sim, mas às vezes podem ser o trabalho só. O trabalho como assim? Pode ser a pessoa, sim. Sim, sim, sim. Claro, muitas das vezes é a pessoa. Sim, mas por exemplo, há pessoas em Portugal que têm de facto... São tipo ódios de estimação dos portugueses. Certo. Mano, e essas pessoas têm... E essas pessoas têm outro tipo de... Têm pessoas que as cheguem somente para dizer merda sobre elas. E já há tipo uma espécie de grupinhos que se juntam todos. E ah, concordo com isto. Ah, é bem para o caralho, 30 e tal likes. Ah, e 100 likes, 200 likes. Que é para usar. Tu estás a usar, na realidade, a visibilidade da outra pessoa que tu não gostas. Sim. Tipo, recebesse um bocadinho de amor próprio. E, e, e... Desculpa, deixe-me dizer mas que me irritou um bocadinho. E nas coisas... Então vamos inverter o sentido. E nas coisas positivas? Esta semana houve um fenómeno engraçado. Aconteceu alguma coisa trágica que roubaram as cinzas de uma bebê. Viste isso? Fiquei chocado, mano. Fiquei chocado com os comentários, mano. Fiquei enojado, meu. E enojado com os comentários? Já. Os comentários a dizer força, não sei o quê. Não, não, não. Então. Ah, desculpa, estás para... Eu só estou negativo ainda. Desculpa. Estou muito lá. Qual é que é o negativo? Uh, as pessoas a mandar mensagens a gays já a dizer que tinham as cinzas, se fizessem tipo, favos sexuais, tipo a minha... Ah, sério? Bro, a internet é tão nojo, meu. Ah, pensava que ias para aí, tu. Não fazia ideia que isso tinha acontecido. Eu vi até, nem sabia isso. Vi no... Tipo. Apareceu-me lá. No G. É, apareceu-me lá e eu tive para casa a ver enquanto almoçava ontem. Proposso G. Proposso G. O quê? É, também não sabia disso. Mas depois fui ver e de facto havia muita gente a mandar mensagens a dizer que tinha as cinzas. Que nojo! Favos sexuais, tipo... Que nojo! Dar guito, estás a ver? Outros a dizer, ah, só fizeste isso para aparecer. Ah, pá, que nojo. Ah, mano. Porque a gays, acho que a gays, era tipo a ex-concorrente da casa dos segredos. Ah, sério? Ah, é? Não pensava que era um pessoal anónimo, mas sim, de qualquer maneira. Mas sim, mas estás a ver, tipo, foram pegar naquela coisa de procura da fama da casa dos segredos ou para depois fazer, ah, só fizeste isso de propósito por causa que a tua filha morreu, então estás à procura de um bocado. É, o quê? Ah, mano, tem nojento. Na internet não se sentiu muito nojento, mas se fosse a ver. E é isso, mano. Essas pessoas são nojentas. E tu podes fazer isso? Isso é aquele macho idiota. Sim, macho e fêmeas. Macho e fêmeas também? Ah, mas não há cada... Tempo foi, mas arranjaram todo o dinheiro. Estava a falar, por favor, sexuais. Eu falei, mas houve gajas, acredito eu, agora não estou a dizer, não vi, mas a dizer que houve muitos comentários, alguns que eu por acaso vi, a dizer que a rapariga fez isso, fingiu perder as cinzas para ter mais visibilidade. Mas eu falava até do positivo, do positivo dessa coisa, que ao inverso, foi a onda de apoio que houve. E acho bem. Eu acho isso bonito. Achas bonito. Mas há lá muitos tiquezinhos azuis nas páginas dos outros a comentar. Não, 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 imagina, porque às vezes nem comentam nada de substancial. É como quando morrem uma celulidade, não é? E vão todos à página dos familiares, ou o que for, e vão lá, metem um coração partido, uma cena assim. Sim, isso é claro, deixa eu ser da mesma, não me fodam. Mas é, pá, é possível. Olha, foi... Mas é mostrar a questão daquele lábito. É tipo aquela influencer que vai para a África tirar fotos com os portinhos, mas ao menos está lá a ajudar. Eu estou cá em Portugal. Pá, é tipo, ok, tu estás a fazer as cenas, não, se calhar, por um motivo certo, mas não me magoa ninguém. Percebo. Pronto. Confio, confio no teu julgamento. Ó pá, obviamente que eu não censuro uma pessoa que vá construir igrejas para a Etiópia, estás a ver? Não censuro isso e que tire fotos para pôr no Instagram. Sim, 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 sim. Censurar às vezes algo... É, sim, não, mas não censuro. Agora estás a fazer a tua cena e estás a usar até, se calhar, para as pessoas terem noção de o que é que também se está passando noutros sítios. Mano, concordo. Obviamente há outras coisas que depois, é pá, que eu fico um bocado desfocado, mas não por causa mais lá fora que se fazem nos Estados Unidos, de influencers que vão mesmo para a caça ao like. E as fotos que tiram, tipo, parece mesmo que nem é uma pessoa que está ali. Parece que é tipo um cãozinho que estão-me a dar água, estás a ver, a cabeçinha a 90 graus. Ó pá, isso é que me mete mais nojo um bocado. Uma superioridade, caralho. É isso, é a superioridade que aparentam ter nas fotografias. Isso é que me irrita. Ok. Mas, cara, uma pessoa que esteja lá, tipo, a terá fotos com os putos, pá, é-me indiferente. Mas olha, sabem pedir likes e nós não. Pois é, pois é. Olha, diz-me só... Nos casos na hora... Nos casos na hora... Tipo, diz-me só uma coisa... Pá, tens de parar um bocadinho para esta coisa. Assim, pá. Dás demasiada importância. A conversa que estamos a ter não é isso que o povo quer ouvir. É ouvir-nos. O povo quer ouvir-nos a pedir likes e comentários para se te lembrarem de o fazer. Pá, dá-lhe-lhe só o sabor. Obrigado. E partilhe. E partilhe. Isso já tem o Castro. Não, isso não. O que eu estava a dizer. Tu sabes aquela lei que acho que é na China, meu? Que eu acho errada. Mas vamos só pegar nessa. Que é, tipo, tu tens pontos, então se tu tiveres pontos negativos ou fizeres merda, não podes, tipo, viajar... Ah, ou sim, sim. Tens o crédito social. Exato, o crédito social, exato. Tu não achas que a internet podia ter esse sistema em algumas coisas? Regulamentar a internet, João Paulo? Sim, sim, sim. Dessa forma? Não, não é dessa forma, exatamente. Não, não, não. Não, não é dessa forma, mas, tipo, imagina, tu ameaças alguém de morte. Talvez, banhe-te da internet. Não, não és banhe-te da internet. O que é que farias? Qual seria a sanção? Uma ameaça de morte. Pois, não sei. Provavelmente tu não vais preso por isso. Pois. Podes ir. Não vais nada preso por isso. Se há ameaça for credível. Imagina, se há ameaça for... Se realmente ameaças uma pessoa, podes ter... Tu podes fazer a denúncia. Exatamente. Epá, mas vais preso por... Há casa em Portugal, enquanto sofreu presa por ameaça de morte. Não, 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 não. Bom, mas, pá, imagina... Caguem para o mundinho que viveu, mas imagina uma cena que tu tens a internet e tu, pá, acederes a internet, é tipo, tens que dar... És tu, estás a ver? Para... Tipo, tu não podes criar vinte quantas falsas. Para garantir a internet que és tu, tens duas soluções. Ou deixas o algoritmo analisar-te, como quando tu carregas naquele que dizes, não sou um robô, ele analisa o teu histórico a ver se aquilo é de uma pessoa normal e os teus cookies e deixa-te entrar, ok? Ou tens uma blockchain. Sim, eu não estou a falar... Sim, eu sei cá... Para ser unicamente. E a primeira ainda é muito falível, a segunda ainda não é popular. Pronto, então imagina a rede... Caga para a internet, vamos às redes sociais com uma aplicação. Ok. Que é muito mais fácil de motorizar aquilo. Tu, tens uma conta, e é a conta que tu tens, estás a ver? Ou seja, tu para entrares na conta tens que meter-te pelo tubo aí. Mas os coreanos têm isso, não é? Mas assim, olha, o Kevin Durant, que é um jogador de basquetebol, não podia insultar pessoas para o Twitter à vontade. Não, podias fazer tudo. Podes fazer tudo, mas... Não, mas tens que dar a cara. Tens que dar a cara, bro. E a internet também é uma piada quando não se dá a cara. É só levar a sério. Não, pois, mas tu levas... Mas pois, bro, mas é... Até não levares a sério. Temos que começar a educar as crianças a serem... Como educaste gerações e gerações e gerações a serem educadas na rua, no trato social e tudo mais, temos que começar a educar as gerações... Esta pessoa está a brincar, esta pessoa está a falar a sério, esta pessoa não... Para se comportarem na internet. Eu adoro um bom trolo. Sim. A saber? Eu gosto... Tipo, a esquerda.org. Adoro um bom trolo. Melhor página do Instagram para mim. Vamos ter lá aqui um dia deste. Ou ele. Esquerda.org. Adoro. Não, underscore org, acho que eu. É, pá, fiz a missão dos cachorros. Vi. Pá, chora aí a rir, mano. E a cena do All the Firemen are Bastards. É. À faba. Não, e páginas de sátira. É pá, adoro, adoro. Mas pronto. Adoro trolls. Pessoas má-intencionadas, bó. Pessoas que pegam em fotos da tua família. Mano, isso aí, para mim... Tu não podes dizer aquilo que te vinha à cabeça só porque estás na internet. Tu não trans... Mano, tu estás na rua com uma pessoa... Essa pessoa não te diz tudo que vai à lhe da cabeça. Tens consequências. Pois é. Tu na internet estás ali, enquanto te cagas. Pois é, pois é. E depois... Como eu nunca tive esse impulso, é difícil... Colocar-me na proposição de prevaricador. Percebes? Ou seja, o que é que seria uma sensação justa? Não faço ideia. Nem tu me contas da toxicidade que vai se espalhar à internet. Percebes? Se tu fores, um amigo meu não me diz... Olha, eu de internet tenho um perfil falso em que vou insultar todos os dias a Alexandre Alencastre. Ou o José Castelo Branco. Não merece. Não merece sim. Pronto. E todos os dias vou lá insultar com uma conta. É. Não sei, não é verdade. Mas já está, bro. Mas não sabes quem é que faz isso. Ok. Portanto. Portanto, eu não consigo dizer-te qual seria a sanção. Podemos tentar mecanismos de a controlar. Ok. Não, mas é isso que eu estava a dizer. Não sou eu que tenho... Não sou eu que tenho, tipo... A ideia para isso. Mas é óbvio que há muita gente a estudar isso. Por exemplo, no caso da criminalidade a sério. Olha, pedofilia que há nos chats e tudo mais. Olha, isso é que está... Não é? É, bro. Isso nunca é verdade, nunca é uma conta verdadeira. Tem sempre ali um falcimento qualquer. Mas que tem o IP, mano. Tipo, os velhos não sabem. Não é TVPens? Olha que já é. Não é, não é. Bro, eu... Isto aqui aconteceu. Eu tive um problema com a minha irmã uns anos atrás. Há três anos atrás. Sim. E entrei num chat chamado Blablachete. E criei uma conta falsa. Só para ter uma noção de como é que as coisas eram. Bro, em meia hora, a quantidade de gajos que quarenta estão perto de mim, estás a ver? Sim. Mandar mensagens. É. Bro, por isso é assim. E eu sou um gajo estúpido que está em casa com o PCA. E denunciaste o Blablachete? Não. Como é que eu vou denunciar o Blablachete? Mas eles sabem, bro. É isso que eu estou a perguntar. Sabem disso. Mas tu vais lá... Não, não, não. Estou a dizer que tem que ser altamente firme. Estou a só dizer que se tu fizeste a tua parte, de ver ali um comportamento suspeito e alertar as autoridades para isso. Percebes? No mínimo, o Red Live. Nojento, bro. Nojento. Estava a pensar em combinar uma cena com um gajo e partir as pernas a ele. O gajo é daquele do Rui Tinto. É, é, é. Estava a pensar nisso. Estava a pensar nisso. Estava a pensar nisso. Há gajos nos Estados Unidos que fazem isso. Há programas de televisão e do... Os Vigilantes. Não, não só isso. Houve um gajo que até foi ao programa do Shuls que faz isso. Ah, esse menos, já, é. Houve um bacano que mandou isto. Estou a ver, isto é, é nojento. Mas eu vou contar, porque é mesmo uma realidade que eu meti lá um perfil de uma criança de 15 anos. Era uma rapaziada de 15 anos. Ou seja, 16 não era 16, não era muito novinha. Estava ali no meio, estás a ver? E houve um gajo que era de Baguinho do Monte, estás a ver? Quarentão. Cinquentão quase. Que manda uma mensagem, não sei o quê. Manda-me logo o Facebook do gajo, estás a ver? Fotos de pila dele, estás a ver? Eu a dizer a idade tinha, que era uma rapaziada, que era menor, rapariga, blá, 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 blá. Fiz mesmo, estive lá para a BIT, mas vou falar com o gajo. O gajo deu-me o Facebook, deu-me tudo, brô. E eles ao Facebook do gajo, que era o Facebook dele, mas era outro Facebook. E eu procurei outro melhor, tipo, havia outro Facebook com ele, com família, mulher, filho, filha. Ou seja, é tipo, mano, nojento. É um predador. É, imagina, chegavas à polícia com isso, o que é que a polícia fazia? Fazia nada. Mas se eu, se calhar, combinasse com o gajo, olha, então anda aqui ao cantinho. O gajo apareceu lá e ia o cheiro de porrada. E sabes o que é que estamos a falar aqui, indiretamente, outra vez? O feminismo. Quando é que a conversa acaba? Não acaba porque estas merdas ainda andam em todo lado. Nojento, Bruno, nojento. É ridículo. E a quantidade de pessoas que me confidenciam, quanto mais crescem, e bom, a terapias, e não sei o quê, e tem que se sentir à vontade. Para falar dos traumas sexuais que têm. Que sofreram um pouco. É horrível, meu. É. Principalmente com miúdas, ou para aí familiares e melhores amigos. E gajos mesmo infiltrados nos seios familiares. É nojento. Prestem atenção a toda a gente que fica ao pé das pessoas de quem vocês gostam. Principalmente, não é? Miúdas, crianças. Que nojo. E eu hoje vi uma cena que eu achei repugnante nessa MTV. Sim. Estavam a discutir. Estavam dois bacanos. Não sei o nome deles. Foi por causa que agora a gajosa... Como é que ela se chama? A do Ronaldo. De Regina. Não, a que supostamente viu... Ah, é assim. A ligada à vítima de violação de Ronaldo. Como é que ela se chama? Não me recordo. Pronto, mas... Isso é um caso de 2018. Sim. Mas agora ela e os advogados estão a pedir 64 milhões de euros. Ok. Que é muito dinheiro em comparação aos 300 mil que ele tinha dado. Sim, é imenso. E estavam os dois gajos a falar. Estás a ver? E estavam a dizer... Ah, isto aqui, isto aqui, para começar, é uma afronta a quem de facto é vítima de... Um gajo disse isto, é uma afronta a quem de facto é vítima de violação, porque nenhuma pessoa que é vítima de violação mete o dinheiro acima da dignidade. Mano, que argumento é este? Nenhum. Não argumento nenhum. Que argumento é este? Não, não era um argumento nenhum. Então quando o teu pai morre, o teu filho morre... O problema é que aí o julgamento público logo sobre o Ronaldo foi a piada... É, isso é um dos gajos a falar. Também, exatamente. Sim, sim. Mas isso, o que é que dois gajos eram esses? Era na televisão? Ah, pai, dois jornalistas, posso ir ver e puxar e metemos os nomes. Bacana, aqui as caras. Mas era na televisão? Sim, então, na CMTV, antes de quase... Ah, claro, é evidente, porque o Ronaldo não é culpado nada para esses badamecos. Não. Mas são badamecos da televisão, por cá, mais visto em Portugal. Só por dizerem isso. Não é só por serem na CMTV, é só por dizerem isso. A CMTV, eu não sei, mas até para outra... Mas estava a gaja que estava no meio deles dois, a jornalista que estava a mediar a conversa. Sim. Era uma gaja. E não diz nada. E nem diz nada. Está ali a TPI, é verdade. Nós gajas somos violadas, não queremos dinheiro. De facto, faz sentido isso. De facto, faz sentido um pai perde um filho e não tem uma indenização do filho. Se for, tipo... Sim, sim, sim. Não faz sentido isso. Ah, não faz sentido, bro. Zero sentido. Mas foi, tipo, horrível. É, não é? E de volta a que nós demos neste episódio. É. Daqueles e mais fome? Não, mas podemos... Posso aguardar-te uma notícia incrível que vi ontem. Como ontem a russa. Sim, mas está lá. Não, é incrível. E estamos a falar em educar, certo? As crianças. Eu vi uma cena... Eu não vou comparar as nossas crianças a orangotongues. Mas havia uma coisa... Sim, mas os orangotongues são animais muito inteligentes. Sim, mas são burros numa cena em que eles, pelos vistos, é das poucas raças de animais que não passa... Imagina, normalmente se um guaxini... Sim. Guaxini. Guaxini. Se tiver medo do homem, as gerações asseguradas começaram a ter medo do homem. Pronto, o orangotongue não acontece isso. Então o que é que aconteceu na Austrália? Na Austrália, orangotongues. Acho que era na Nova Zelândia, bro. Bro, eu não sei. Se era na Austrália... Mas estavam lá no Habitat Natural? Estavam, estavam, estavam. Então não era na Austrália. Não era porque não era orangotongues na Austrália. Mete aí a escola de orangotongues. Tu vais ver uma cena incrível. Ah, já sei. Sim. Já sabes? Sim. Eu achei ilerante que é. Os gais estavam a... Mas sabes porquê que isso aconteceu? Por causa das cobras. O quê? Eles não passarem o traço do instinto de ameaça porque durante milénios, provavelmente, os orangotongues e as espécies que os antecederam viveram em habitats protegidos da intervenção humana. Eles não tinham... A questão é, os géneros deles que lhes poderiam alertar numa mutação, o humano é perigoso, não passaram. Mas não era por causa do humano, bro. Mas estás a falar dos humanos, do medo que eles não tenham humanos. Isto é na Indonésia. Indonésia, pronto. Essa... Uma população de orangotongues estava a ser extinguida por cobras. Ok. Porque eles não tinham medo das cobras. E morriam. Ok. Tipo os putos, não os grandes, os putos. Ok, ok. Então, criaram uma escola em que os... Os drongues estavam todos controlados. Os putos acabavam de sair da mãe, estás a ver? Iam para essa escola e com... Pai, agora com choques. Era um bocado chato. Mas tinham que... Infligir dor. Dor para eles terem medo de cobras. Eles mostravam-lhes uma cobra e davam-lhes um choque. E a população agora está outra vez super controlada. Ou seja, mas... Isso na Europa provavelmente não passava. Havia um... Não pode usar violência para nada. Mas está a ver. Ah, choques é bruto. Só estou a dizer. Mas tem que... Então eu morrer. Sim, sim. Mas nessa situação, se calhar é das poucas situações em que a mão humana ajuda uma espécie diferente a sobreviver. Isso é uma situação maquiavélica. Os fins justificam os meios. Porque nós estamos a pôr a sobrevivência daquela comunidade de orangotangos acima... Da dor que eles possam sentir... Do que é normal no ecossistema. Do que é normal no ecossistema. Porque nós interferimos imenso nos ecossistemas e já guardamos aquilo tudo. Vamos usar pelos pandas, filhos da puta. Os pandas, por exemplo. Os pandas não estão cá, já. Não, mas o panda é uma ótima metáfora, não te esqueças. A grande função do panda poderá ser um símbolo, ok? Para o futuro. O panda é asiático. É asiático. Quebrar um bocadinho. Exato. Exato. O nosso problema é que extinguimos muito mais espécies do que era suposto. Porque extinções vai havendo sempre. E mutações... Olha o rinoceratoborão. Por exemplo. Recentemente. Mas a questão é... Quando tens só um único exemplar faz sentido lutar-se para proteger-se. É uma coisa pequenina. Sim. Mas agora, há outro tipo de dinâmicas a que nós nos prestamos para javardar coisas que já javardámos imenso. É verdade, sim. Não foi o Diabo da Tansmania que apareceu outra vez? Depois de 100 anos a pensar que estava extinto? Ah, eu fui qualquer coisa de género. Apareceu. Dois exemplares. Sim, sim. Ou seja, as coisas lá estão. O Taz. O Taz. Não, mas lá estão as coisas. Mas atenção. A cena dos orangotangos não era uma coisa creepy, bro. Não era tipo um armazém, não. Eles estavam tipo... Eu sei. Não era tipo choques. Estás a ver? Uma coisinha de nada. Não tinha um tipo de cobras a brincar para eles perceberem. Eu sei, eu sei. Mas agora nós estamos cada vez melhor nessa engenharia biológica. Pois estamos, pois estamos. Para nos fazer um bocadinho da experiência. Olha, vamos largar 40 lobos aqui porque temos demasiadas leves. É verdade. Depois os lobos ficavam gigantes e começavam a comer os veados. Pois é, pois é. E depois mudava o curso do rio. Sabe que... Não, em Yellowstone a reintrodução dos lobos equilibrou o ecossistema, se não me engano. Mas nós já fizemos imensas javardices dessas. E se nós sabemos disso, imagina o que é que eles não fizeram na Rússia? Pois. Fez uma javardice incrível na Colômbia. Aconteceu neste momento. Os javardices. Os javardices. Os javardices. Os javardices. Se bem há aquele clima, um hipopótamo na selva colombiana. Que bom. Que doce. Mas atenção, é engraçado chegar a um documentário sobre isso. Há um documentário sobre isso. Imagina. Imagina, bro. História à filme da Disney. Ok? Como tens o livro da selva. O Mowgli, Crescia dos Lobos. Um hipopótamo bebê nascias na Colômbia. Mas imagina, aquilo já se expande e vai ao Brasil. Mas aquilo, se bem que ainda seja do ecossistema amazónico. Ok? Mas está lá. O hipopótamo bebê nasce. Família e morre. Há um cazador que mata a família e não sei o que. A criança foge. E encontra uma família de capivaras. Sabe-se que são umas capivaras. A presa preferida das anacondas, por exemplo. Ok. Porque é um... Acho que é o maior ruidor do mundo. Acho que é o maior ruidor do mundo. Imagina este cenário de filme. Ok? O hipopótamozinho nasce e vai para uma família de capivaras. Sim. E cresce para ficar hipopótamo. Tipo, estás a no meio dos gorilas. Isso faz que isso nunca ia acontecer, bro. Porque os animais têm isto de ser humano. Não, mas acontece. Acontece tipo um animal tão diferente do outro e começar a ter os vícios alimentares. Tipo, o reião até por cima a comer lagartos. Espera, espera. Eu não estou a falar de ter vícios alimentares. Não é isso que eu estou a dizer. Então, gerar-se ali um clima de proteção. Solidariedade interespécie. Existem várias espécies. Um capivara para proteger um hipopótamo. Sim, sim, sim. E os hipopótamos até têm mais. Têm simbiose. Com outras espécies. Com, por exemplo, os pássaros que lhes... Exato. Mas eu acho que é muito mais fácil tu meteres, tipo, ser um humano na selva, uma matilha de lobos e começar a ter aqueles comportamentos mais animalescos do que um hipopótamo. Não vai ter os comportamentos da capivara, claro que não, mas se calhar vão andar juntos e proteger-se. Eu acho que existe... Olha, nunca não. Porque é quando apanhas bebê, percebes? Olha, por exemplo, quando tens dois cães e um gato em casa, muitas vezes o gato, se o gato for bebê quando for para casa, começa a ter tiques, tipo, dos cães. Senta-se como o cão. Estás a ver? Se calhar. Mas lá está, se calhar, não sei. Mas nós claramente somos de espécies diferentes e somos solidárias entre nós. Como assim? Eu e tu, somos uma espécie de nós, claro, somos uma espécie. Tu és um homo sapien sapien sapien. Estás claramente mais avançado. Às vezes estou iretos, iretos, iretos. Não, mas olha, por exemplo, há uma imagem muito fixe, há um vídeo muito fixe de um leão, de uma leoa, neste caso, que estava a caçar um gnú e o gnú a tinha acabado de parir, estás a ver? Sim. E então ficou a proteger a cria. Estás a ver? A leoa ficou a proteger a cria do gnú. Sim. Está pronto. Sais o que eu estou a dizer. Não, mas é mesmo, tipo, perceber o que é que deu trigger naquela leoa, naquele momento específico, para não comer um prato que estava ali, não é? Sim, claro. Mas nem se mexia. Exato. Acabava a ser parido. Mas é, alguns bebés, algumas vezes acontece. Bem. E foi a edição desta semana de BBC A Vida Selvagem. Vamos pôr a voz do Eduardo Lopes. Eu falava, pá, estava tipo, episódios a falar nem mais, mano. Como é que, com que é que tu queres despedir? Pá, despede-te. Nós nunca nos despedimos em condições. É sempre um corte brusco. Aprenda a despedir. Ou vamos fazer um corte brusco, é isso? Aprenda a despedir-te. A que é, cara? Depois despedimos-nos com uma música. Com a minha? Com a minha? Que bruto. Mesmo? Gostaste? Gostei. Porra. Por acaso, eu não sei. Eu olho para ti e não sei se tu és um gajo bruto ou meiguinho. Skycon. O quê? Bruto ou meigo, mano? Meigo. Ela é meigo. Pá, não sei. É meigo. Vai ser um gajo meigo fogo. Sim, mas imagina. Há pessoas meigas que depois são brutas. Percebes? Há pessoas que são super... Não é. Não é minimamente bruto. Não é isso. Estou falando na cama. Ah, eu não sei que eu tomo. Eu também não. E arredaste-me bem. Não, eu disse. Não sei, porque não estava à espera que olhasses para ele e pensasses como é que ele era na cama. A tua primeira reação, assim que pões a gravar, olhas para ele e pensas, como é que seria comer? O que não é de todo censurável. Mas é por isso que eu estava a olhar para... Não, mas porque quando eu bati a palma eu disse, fuck, que bruto. É porque pensas que ele era uma pessoa bruta. Ah, porque normalmente no coito dás palmas? Dás palmadas? Eu dou palmas. Bates palmas a ti próprio. Claro, no final. Claro. No final. Você não é um artista? Ele tem que ouvir. E dás aquela palmada nas costas? Eu sou tão narcisista que eu as músicas que meto. Isto é uma piada muito antiga, mas que nas músicas que eu meto é tipo concerto. Então. Que é para no final vos três minutos a ver palmas. Isto é uma piada de estar bonito. Não é meu, quero já dizer. Achas que eu sou bruto ou meigo? Não, estou. Pá, eu não sei se és bruto ou meigo, és dedicado. Isto eu tenho a certeza que és uma pessoa dedicada. E és uma pessoa de momentos. Fogo. Acho que podes ser bruto quando tens de ser bruto. Acho que és uma pessoa mega quando tens de ser mega. Acho que consegues muito bem te pedalar. Encontrar. Na linha tem, não? Encontrar ali em... Estás a falar na vida em geral? Não, na cama. Estava a prover isso. Estou-te a sexualizar-o completamente. Ah, e vem, e vem, e vem. Olha, isso é uma ótima previsão. Descobriste tudo naquela noite? Sim. Não, acho que és uma pessoa que está abrindo o ponto de embreagem. Não, é importante. Acho que é importante. Não me vou auto-caracterizar. Acho que é importante. Imagina, eu já estive com pessoas, e totalmente seguramente, que naquele momento criou mais duro e eu fui mais mole, porque não conseguia. E ele, em outros momentos, criou mais mole e ele estava duro. Sim, sim, sim. Estás a ver? É de momentos. É o que dizias. É de momentos. Mas se tu tivesses que... Imagina, és um gajo... Se tivesses que escolher, imagina, uma equipa dos brutos ou dos moles? Não consigo enquadrar-me nesse... Também. Eu sou dos moles, mano. És dos moles. Porque imagina, eu sou um gajo muito cansado, bro. Pai, eu às vezes sou outras. Tá, eu curto, eu gosto de intimidade. Cada vez gosto de mais intimidade. E ser bruto, não dá para ser íntimo. Pente também da pessoa. Pente tudo, bro, na realidade. Pois, pois, pode haver... Há uma brutidão que é muito íntima. Pois é, pois é. Não sei. Não estou a falar de BDSM. Mas não sei de uma relação de amor fogoso. Olha, isto não tem nada a ver com a coisa, mas eu já pensei... Eu já vejo... Imagina, eu sou um gajo muito submisso. Eu gosto de ser submisso. Estás a ver? Sim. Dá-me prazer isso. Já gosto de ser submisso. E eu já vi bué filmes tipo terror e merdas assim. E sempre que me vão tipo amarrar com lenço ou caralho nas mãos, na minha cabeça está tipo em mil cenários em que eu acabo de capitar, bro. E isso ainda te gita mais. E isso te gita mais. Agora, eu quero saber se é um problema que eu tenho. Juro que eu tenho uma marra, me amarra-me para chegar a pensar. Eu nem me consigo considerar uma foda. E em algum momento suspeitaste que isso poderia passar da fantasia para a ação? Estás ali amarrado. Ui, ela se calhar... Não vai levar isto, bro. Eu nunca pensei, mas... Em algum momento, eu ia acender uma televisão só com aquela estática preta e branca. Isso já é demasiado. Pois, e também, tipo, imagina, eu não... Pouca gente tem televisão no quarto, não? Para mais hoje em dia. Sim. Mas em algum momento sentiste que a tua interioridade física estava ameaçada? Já senti, já senti que podia-me fazer coisas que eu não queria naquele momento. Que eu não queria naquele momento. Mas... Epá, se isso acontecia... Epá, imagina, houve uma situação muito engraçada que foi... Já foi há algum tempo, epá, há 10 anos atrás. Então, se calhar, que estava-me com velas. Vela? Estás a ver? Vela é forte. Vela é forte, só que... Epá, eu estava... Imagina, eu estava muito desconfiado da pessoa que estava comigo. Percebes? Desconfiado em que sentiu. Não senti nem que me sabia. Ela não estava, tipo, imagina, eu estava a pedir aquilo, não estava a ver se ela estava... Imagina, o que eu queria era a cera. Tu és um pedinte sobre isso. Tu querias ser a quente. Eu estava me lembrando em que isto ia. Eu queria ser a quente, mas não queria, tipo, pintar-lhe os queimados. Pronto, era mais esse também. Por acaso, eu senti um bocado de receio. Mas, tipo, fora isso, nunca senti-se. Ser a quente. Ser a quente. Era isso, mas pronto. Qual seria o teu... Não, não vamos nada. Qual seria o teu local de eleição para ser a quente? O meu é fundo das costas, bro. Esquece, fica-me tolo. O sítio onde era a tua ser a quente. É, eu fico mesmo tolo. Não é a fundo... É que, pá, ajuda. Isto está a ficar muito zó, mas é que nunca me passou pela cabeça. Aliás, eu sou o gajo mais de frio. Eu sou de quentes. Eu gosto... O quê? Já fizeste? Ou daí eu fizeste? Ou recebeste a oral? Congelado. Horrível. Isso é congelado lá. Ah, então não. É congeladinho. Imagina uma garrafa de água gelada lá. Não, não curto de gelo. Tipo, imagina... Não curto. Tu és mais gelo. Eu gosto desse. Nunca acho que mantei ser a quente. E quentes só... Gosto de quentes. Mas sabes uma cena que eu não curto nada? Tipo, arranhões. Odeio. Adoro. Sério? Odeio arranhões, mano. Tipo, pá, odeio arranhões. Odeio. Adoro, mas vivo bem sem arranhões. Não, eu vivo... Eu odeio arranhões, meu. Odeio arranhões. E chupões? Pá, chupões há com 15 anos. Chupões, mano. No outro dia uma pessoa disse uma cena... Deu uma analogia perfeita para o chupão. É como os cães a mijar. É para o mercado de território, não é? Exatamente. É pá, porquê o chupão, bro? Para o mercado de território. Não, mas é... Não, mas é uma coisa... Imagina, é prazeroso, eu acho, mais fazer um chupão do que receber um chupão. Estou a perceber, tens as xixas na boca. Fazer dói. Exato. Fazer não dói. Não, receber dói. Receber dói, mano. Não dói, não. Olha, isso não é um chupão, bro. Isso não é um chupão. Isso é uma trinca. Um chupão não dói. Exato. Só que... Pá, não. À partida, não. Mas ele pode ser mais sensível ou pode ter sido... Ter tido uma chupona agressiva. Sim, coisas que nós... Sim, exato. Há um ponto aqui na clavícula, estás a ver, muito específico que eu gosto, mas tipo se for tipo aqui é o caralho, tipo aqui é... Não sinto, estás a ver? Não. Um bocado que eu tive. Depois andar aqui com uma marca... Sim. Uma vez, o que é com marcas de arranhões visíveis? Lembras-te? Marcas de... Epá, não curto isso arranhões. Acho que arranhões... Parece que tinha sido atacado pelo Wolverine. Isso não foi muito fixe, lá está. Mas o arranhão no geral gosto. Mas a tua pele é daquelas que saia rápido? É. A minha não, bro. A minha tipo arranhão fica tipo dois dias. Percebes o que eu estou a dizer? É aquele arranhão que eu estou a falar. É a pele fraca a minha. Ah, quer dizer, também depende do arranhão. Há arranhões que ficam... Não, não estou a falar daquele apertar. Estou a falar daquele arranhão tipo vai mesmo buscar a pele, estás a ver? Então isso tem que ficar lá uma semanita. Marcas de guerra. Não, tipo, é esse arranhão que eu estou a falar. Não sou muito fã, não. Mas pronto, opá. Eu sou mesmo amarrado e cera. Muita cera. Olha, já que fazes anos esta semana, qual seria a tua prenda sexual para o aniversário? Não, por acaso, estou a ser uma pessoa muito realizada a nível sexual. Tenho essa felicidade. Não havia nada especial que pudesses pedir para o aniversário? A nível sexual? Sim. Além de likes. Além de likes? Isso sai no dia do teu aniversário. Não, bro, não tenho assinado. Para aquele dia em específico, imagina, eu tenho coisas que adoro fazer e adoro que me façam, mas para aquele dia em específico, pá, 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 imagina, sendo a prenda dada no meu dia de aniversário, pá, nem vou conseguir pinar-se, se calhar. Estou a votar muito vila também. Tens outras prioridades no teu aniversário, é isso que queres dizer. Tem, mano. Tem. Tipo, imagina, eu acho que sexo é importante. Tipo, imagina, se eu estivesse sedento, se não estivesse, tipo, ninguém ainda, às vezes, aí era uma coisa. Pá, não estando-se sedento de carne, que já há o tempo de homens sozinhos. Esta semana é especial. Estou sedento de outras coisas. Tipo, de beber copos com os meus amigos. Da amizade. É, isso estou sedente, bro. Mano, se te sedento de pinar, não estou. Se te sedento de amizade é bom. É. Acho que é mais importante isso. E, na verdade, mas já fatorizaste-te nessa resposta que este é, provavelmente, o teu último ano de vida. É. É. Amém.